Olá, eu sou o professor Dilton Mainá, atual pró-reitor de graduação da nossa universidade. E gostaria de convidar você, colega docente, para participar dos fóruns online organizados por nosso departamento de licenciaturas e bacharelado, o DELIB. Os fóruns irão discutir questões didático-pedagógicas fundamentais para o aperfeiçoamento da nossa graduação. Portanto, a sua participação será fundamental. Aguardamos a sua participação. Muito obrigado.